Muito bem, estamos aqui. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do projeto Emesp em Casa, material produzido pela Emesp Tom Jobim, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo, que a gente quer levar informações e pensamentos musicais para vocês que estão em casa curtindo a sua saúde física e mental. Então, hoje é um episódio da série, que a gente está acostumado com esse negócio de série e episódios, principalmente nesses dias. Então, hoje mais um episódio da série Emesp pelo Mundo, que a gente traz alunos e alunas ilustres que passaram pela Emesp Tom Jobim. Então, hoje a gente tem essa figura, esse cara sensacional, que é o Alisson Amador. Eita! Só figuras ilustres, gostei, hein? Muito bem, cara. Ó, aí eu vou ler um pedacinho aqui do teu release, que eu acho que é importante, né? Que você falou pra gente, que é assim, ó. Alisson Amador é violonista, percussionista, arranjador e compositor. Trabalha com diversas vertentes musicais, com música contemporânea, choro, improvisação livre, MPB, música orquestral e música instrumental brasileira, né? Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente, Alisson, o que que foi esses 10 anos que você passou lá na Emesp se formando em violão e fazendo alguns cursos livres? Conta um pouco pra gente. Foi assim, é... Eu já tinha prestado... Ah, a história é boa. Eu comecei a fazer aula de violão, eu tinha uns 15 anos, e aí era um projeto que chamava Escola da Família, que era aula de gratuita de final de semana nas escolas estaduais. E aí eu lembro bem, eu falo com ele até hoje, meu professor, que chamava Alexandre Giaimo. E quando acabou as aulas, né, ele falou assim, cara, você tem que procurar duas coisas. Procura uma escola chamada ULM, Universidade Livre de Música, e lá você tem que procurar o alemão, Almir Stoker. Ele falava isso. E a outra coisa, ele falava assim, você também procura um barbudo chamado Hermeto Pascoal. Olha o recado que o cara me deu. Genial. E se você tem ideia, tá na minha tese de... na minha dissertação de mestrado. Aí o que acontece? Cheguei na Emesp, prestei mil vezes, não passei, eu lembro até hoje. Mas você não lê partitura? Eu não leio. Mas você lê esse acorde aqui, tum, tum, toquei. Mas você não lê nada, não sabe nem o nome disso, não sei, não faço ideia. Aí não passei, não passei, não passei. Entrei em 2008, 2008, é 2008. E aí estudei violão lá, com o Camilo Carrara, e aí foi bem na transição da ULM pra Emesp. Daí o Camilo saiu, fiquei com o Conrado Paulino. E aí, meu, dei sorte aos professores que eu peguei, você vê que todo mundo era da hora. Fiquei lá, fiz violão. Acabou o violão, eu já tocava percussão. E aí eu comecei a fazer, fiz uns dois anos de prática com cisão de música latina. Fiz uma prática com o Guilherme Ribeiro, tocando só composições dele, que foi muito legal também. Fiz Josué, improvisação. É só curso, fiz vibrafone com Beto. Ou seja, fiz tudo que eu pude, eu fiz lá. Genial, genial. Eu lembro que, assim, teve um dos cursos que você fez, foi um laboratório, que até era eu, na minha classe lá. Eu, o Edu Ribeiro, o Marinho Andriotti, então, o Toninho Ferraguti. Toninho Ferraguti. E é um curso livre, né? Um curso livre interno. Então, você foi de vibrafonista lá. É, fui de vibrafonista. Todas as composições. Então, assim, porque tem uma coisa que é importante também no teu release aqui. Fala assim, apesar da ampla atuação deste jovem músico, o seu trabalho principal está voltado à composição. E ele possui atualmente mais de 300 obras para diversas formações e gêneros musicais. Como é que é esse negócio de compor, cara? É, isso aí eu coloquei muito de propósito, porque as pessoas realmente, né, me falam assim, né? Ah, não sei o que lá. Não, meu carro-chefe é a composição. Meu negócio é a composição. Eu penso o seguinte, eu, Paulo, por ter essa vivência aqui, né? Eu moro na Heliópolis, que é a segunda maior favela. Fiz parte do Bacarelli também. Então, dentro, a gente percebe que quando a gente vai crescendo, dentro do universo musical, a gente tem os seus privilégios, né? Algumas pessoas têm, outros não. E tá tudo certo, tá lindo. E aí eu vejo, por exemplo, que a composição, ela necessitava de um, que era saber ler. Então, depois disso, todo mundo é igual, Fih. O que você precisa? Ah, eu quero compor. Tá, componha. Eu fiz dois anos de composição na Unesp, não me exigiram nenhuma composição. E aí um professor falou, cara, quem vai compor é você mesmo. Aí ele até falou, ó, entra no Piape, que lá você vai compor, você vai reger. Mas assim, eu acho que a disparada disso foi quando eu tinha, foi em 2011, que eu tive um sonho, um barbudo, que o cara falou. Sonhei com dois barbudos. Eu sonhei com Hermeto, com Hermeto e com Sivuca, cara. Sonhei que cumprimentava os dois assim. E aí eu acordei e olha a interpretação do sonho, né? Acordei e falei, meu, preciso fazer uma música por dia. E aí eu fiz seis meses, uma música por dia. E aí isso aí foi um divisor de águas na minha vida. É antes e depois. Que aí agora, tipo, vamos compor, bora aí. Tipo, na hora sai, não precisa... Antes era muita filosofia, assim, nossa, não, tá ruim, não, tá feio, não, não. Mas agora, qualquer nota. Legal, e você citou aí que você tem um trabalho lá com o PIAP também, né? O que que é isso aí? Então, pra quem não conhece, o PIAP é um grupo de percussão da Unesp. Então quando a gente fala assim, sou do PIAP, quando a gente entra na Unesp no curso de percussão, você já faz parte do grupo já. E o grupo de percussão da Unesp é um grupo muito famoso, assim, de percussão contemporânea, no mundo. É um grupo de uma excelência muito alta, assim, técnica. É um grupo, assim, quando a gente faz parte do PIAP é muito evidente a questão de tamo junto, tamo tocando, olhando pro outro. É uma coisa muito séria. E, assim, desde improvisação, desde ter a música famosa do Hermeto, que é Entrando Pelos Canos, até coisas complexíssimas, como as composições, por exemplo, do Roberto Victoria, que é o compositor lá do Mato Grosso. E aí lá no PIAP eu tive que, meio que, uma carta branca, porque o Carlão, o Carlão que é o diretor atual e antigamente era o John, eles têm uma coisa assim, você trabalha? Quer fazer o quê? Quer fazer isso? Beleza. Então eles te abrem, assim. Então eu cheguei e falei, Carlão, eu quero fazer minhas composições. Beleza. Carlão, eu quero fazer arranjo. Pode reger. Opa, pode fazer. Aí uma vez rolou a Sagração da Primavera. Aí eu falei, Carlão, eu queria reger. Ele, beleza, vai reger. Então lá é um, cara, é um universo à parte que vale muito a pena conhecer. Quem não conhece, assistir um concerto, ver os vídeos, página, que é uma coisa muito legal, assim, brasileira, que a gente tem o maior orgulho, assim. Que legal. E é um pensamento nosso também, dentro da MSP, isso, da gente preparar os alunos e aí eles seguirem a vida. Então é esse MSP pelo mundo. Então ele sai da MSP, ele vai para uma universidade, então vai continuar a pesquisa dele em algum lugar. Seja na UNESP, que tem esse grupo de percussão que é referência de um planeta, né? Ou em outros lugares também. Mas, assim, o pensamento é esse, né? A gente coloca muitas minhoquinhas na cabeça dos alunos para que eles comecem a germinar por aí. Eu acredito nisso porque eu gosto muito desse pensamento. Porque no Piape tem a mesma coisa. No Piape a gente tem mais de 100 formandos, desde o cara que toca no Red Hot Chili Peppers, até o cara que toca na orquestra do Teatro X, até o que está fazendo música autoral, assim. É o mesmo pensamento, é muito bonito. Eu acho bonito porque, assim, a gente tem esse lance da música e existe muito pensamento com preconceito, com determinados gêneros, por exemplo. E se a gente entender que quando a pessoa sai, por exemplo, o cara se formou na MSP. Outro dia eu vi um vídeo de um parceiro que eu conheci também, o Damião, o Igor Damião, guitarrista. E falando do pagode, assim, você sai do negócio, você leva toda essa bagagem que você pegou da MSP, leva lá para o seu grupo de pagode, trabalha, sabe? Cara, isso é só que tem acrescentado para todo mundo. E eu estava vendo aqui, tem um outro ex-aluno nosso, super ilustre também, que eu respeito demais, que sempre, desde moleque, foi compositor, assim, no talo, que é o guitarrista Caio Chiarini, né? Ah, o Caio. E aí, vocês têm, assim, você tem dois projetos aí, um com ele e outro com esse contrabanda, o que que é? Não, é assim, é chamar, chama, é que é o nome do grupo inteiro, chama Caio Chiarini e a contrabanda. Muito bom, um monte de... O Caio, porra... O Caio, eu sou suspeito de falar, eu gosto muito dele. O Caio é o seguinte, o Caio, imagina na faculdade o UNESP, para quem não entrou numa faculdade, vai ter a noção do que que é. Você está na MS? Beleza, está o cara tocando no corredor, o professor fazendo piada, senta, conversa, beleza. A UNESP é a mesma coisa, só que você tem as matérias teóricas, os trabalhos, as coisas... Universidade. E o Caio fazia licenciatura musical. E licenciatura tem o dobro de... Literalmente o dobro de horário para cumprir. Cargou horário. É, cargou horário. O Caio... Você entrava lá na semana, dia de semana, ele estava tocando no elevador. Estava ele, o Diego Salles, assim, o Vitor Gagetti, os caras tocando no elevador, subindo e descendo, assim, fazendo show no elevador. E eu admirava muito, falei, meu, esses caras têm mil coisas para fazer e não param de tocar. Aí eu falei, ó, esses são os caras. Aí toquei na rua com eles um dia, eles me chamaram e falaram, demorou, vou levar o vibrafone. Aí o Caio, vamos montar um grupo? Falei, vamos? Aí já era. O Caio é igual eu, eu componho a cada dois minutos, ele está compondo. Esse grupo que uma vez eu vi vocês no elevado, muito bem, eu dava uma caminhada, estavam uns loucos lá montando um monte de coisa, falando assim, quem que deu esses malucos? Foi você correndo. Muito bem. E outra, tem um lance, tem um lance que acontece no grupo que é legal de falar, que é uma coisa, não sei como se está escasso isso, mas é um lance do grupo. A gente ensaia, agora na quarentena não, mas a gente está gravando a cada um à distância. A gente já tem três anos que a gente ensaia semanalmente, cara, sem ter show, sabe? É uma espécie de estudo, um laboratório. E aí todo mundo curte estudar, então é muito legal isso, assim, quem puder ter o grupo de estudar, sabe? Ensaiar, e já está na quarentena, grava, meu, grava de casa, manda para o outro. Cara, isso é muito importante o que você falou, porque um dos problemas que a gente tem nesse período é o quê? A gente é manter o foco, porque a partir do momento que você não tem a aula, você não tem o show, você não tem a data, aí você começa a pirar e não tem energia para fazer. Então, assim, você continuar com o foco, de ensaiar, de compor, de pensar no projeto, mesmo sem a data, isso é muito importante, cara. É muito importante. Eu acho que... Fala. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, de boa, pode falar. É? Não, porque, assim, como a gente tem um tempo curto, a gente poderia ficar aqui conversando umas quatro horas, pelo menos, mas a paciência de quem está assistindo não é tão... A pessoa vai fazer assim já, acho. É, conversa e improvisação livre é muito perto, né? É bom para quem faz, nem o centro, não tão bom para quem ouve, né? Exato. Então, como a gente está com esse tempo, pensa um pouco, assim, de duas dicas para a gente que está nesse período de quarentena, como é que você dá um conselho para pessoas que curtem música em geral e uma outra dica para estudantes de música, o que fazer durante esse período? Você quer um para leigos e leigas e outro para músicos? Exatamente isso. Bom, as minhas reflexões acerca deste assunto que seria arte, né? Música é arte, para todo mundo. Então, vai, para todo mundo é o seguinte, a gente está no momento de olhar para dentro mesmo, não tem como. E olhar para dentro não é só olhar para mim, é olhar para o meu pai que está dentro de casa, olhar para o meu irmão, assim, está rolando, por exemplo, o meu irmão ligou para mim, pô, suas músicas, né? São bastante meditativas. Meu irmão nunca tinha ouvido muita coisa minha, ele parou para ouvir agora, ele está fazendo curso de maçoterapia, então é o momento da gente olhar para a gente mesmo. E aí, meu, o que vocês curtem ouvir? Vai lá e ouve muito o que você curte ouvir, sabe? Põe um fone e, nossa, como que eu gosto de tal coisa. eu acho que isso é uma terapia que a gente não tem noção da dimensão dessa eficácia dentro da gente, para todo mundo. Porque eu não sei a gente quanto músico, quem é que chega em casa mesmo assim, não é ouvir no celular, não, cara, vou ouvir um disco, vou colocar o Paulo Braga aqui, trio bonsai. Vou ouvir aqui, ó, nossa, que beleza. E aí, dos músicos, dos musicistas, eu, a mesma coisa, chegou a hora de, entrou em xeque para a gente a questão da vida, assim, e aí? E aí, Paulão, e aí? Como é que é? E eu acho que essa é a hora da gente falar o seguinte, cara, o que que eu curto mesmo, assim? O que que eu curto? Não estou falando mais ou menos. É igual você tem 30 livros para ler, tá, mas tem um livro que você vai, se aquele autor, aquela autora publicar, você vai comprar o próximo livro. Eu acho que é o momento da gente fazer isso. E aí vai, olhar para dentro. O que que é curto? Composição? Vixe, a rocha na composição. Tem um monte de coisa para fazer. É arranjo? É arranjo. Aí fazer vídeos, vários vídeos com quadradinho tocando tudo? Faz vários vídeos. Aí é tipo, como é que fala? Fazer vídeo com a galera tocando de fora, e você aqui? Meu, eu acho que é a hora da gente olhar para dentro e definir o que que a gente realmente curte do coração mesmo, assim, ó, eu curto isso. Yes, yes. Espera aí. Não, foi muito, muito bom mesmo, Alisson. Assim, você é um cara que eu respeito muito, admiro muito, e eu acho que o teu trabalho é inspirador para um monte de gente que está por aí, sabe? O pessoal que mora perto de você, que acabou cruzando você pelas escolas, pelos caminhos que você cursou. Então, assim, respeito demais e muitíssimo obrigado você ter vindo aqui fazer essa conversa. caramba, legal, para mim é uma muita felicidade, eu tenho o maior, quando eu estava fazendo o meu currículo, eu olhei e falei, caramba, meu, eu estudei 10 anos seguidos na UNESP, foi o lugar que eu mais estudei na vida. A UNESP agora está combatendo, porque eu entrei em 2010 e estou até hoje lá, fazendo mestrado. Mas, cara, eu tenho um apreço por essa escola e uma admiração por todas as pessoas que fazem parte dela, assim, é muito sério isso. Bom, você está lá ainda, muito dos sons que você fez ainda está ecoando lá dentro, então, quando você quiser voltar aqui, estamos na UNESP, né? Se a gente está na UNESP em casa, estamos dentro da UNESP. É a UNESP virtual. Pode ser. Valeu? É nóis. Então, aí, muito obrigado e você que está aí assistindo essa programação, dá uma olhada no site, tem várias entrevistas que já aconteceram, outras que vão acontecer, cuide da sua saúde, mental e física, muito som e até já. Pode fazer uma propaganda também ou não? Lógico. Já cortou? Mas nessa. Se eu puder, eu estou muito, mas muito ativo em todos os canais, então, é só colocar Alisson Antônio Amador com dois S's, estou no Instagram, estou no YouTube, estou no Facebook, acompanhar um pouco do trabalho vibrafonístico e vilonístico. Só loucura. Yes, recomendo fortemente. Obrigado. Obrigado, Paulo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí